Você que é do signo de virgem, virgiliano, virgiliana. Sou cigano, sou cigano, minha vida é cantar e levar. Virgiliano, virgiliana, a primeira cartinha, foque naquilo que você quer, acredite naquilo que você sabe que vai dar certo na sua vida. Pare de se preocupar com os outros, pare de ficar insegura, pois neste momento, não importa se está cheio de cobra, gente invejosa, querendo te atrapalhar, isso e aquilo. Você pega a cobra e faz assim, coloca a energia de Xangô em cima da montanha, a energia da montanha de Xangô, veja bem, é um vulcão, ele está prestes a explodir. Trazendo o quê? Boas notícias para você, mudanças na sua vida, cuidando da sua casa, que você tanto quer uma casa para você. chega de sofrer, chega de chorar, você tem a chave para mudar a sua vida, você tem a energia de um casamento, da união, trazendo a força. Quem tiver de ficar na sua vida, vai ficar. Quem não tiver de ficar, é cortado. E aí sim, vem a aliança certa, mas Deus está abençoando você nesse mês agora que está entrando. Está dando a força do urso, está deixando as coisas do passado para trás e está renascendo em você. Vem criança aí, você que é do signo de gêmeos, atitude, pare de se preocupar com os outros. E olha, eu sei que você não está dormindo muito bem, preocupada com as coisas, preocupado com as coisas, mas não precisa se preocupar não. As coisas, a partir de agora, vão fluir, porque a mesa escudo de proteção está trazendo essa proteção para você, do signo de virgem.